Olá pessoal, eu sou o Jonathan Oliveira da DH Arqueria Primitiva e nesse vídeo eu vou mostrar como limpar um coelho utilizando ferramenta de pedra eu vou estar utilizando então uma ágata de fogo que é uma rocha muito comum aqui na minha região que produz lâminas bastante cortantes então eu vou começar com um fragmento pequeno para fazer os cortes menores vou cortar o couro aqui nessa região da pata passar pela barriga e até a outra pata depois eu vou circular a pata para tirar essa parte do couro aqui em volta das patas e aí aqui nessa parte da pata eu vou cortar em volta em volta de toda a pata para liberar essa parte do couro agora eu preciso liberar essa parte aqui do couro em volta do ânus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora que eu tirei essa parte Onde eu posso enfiar a mão e puxar E o couro vai sair Agora eu posso puxar o couro pra frente Porque ele vai sair muito fácil E aí E aí Venho puxando até aqui nas duas patas dianteiras e posso cortar. E aqui na parte da cabeça vou utilizar um fragmento um pouco maior para cortar o pescoço. O couro, depois eu vou tirar. A parte da cabeça, vou abrir ele porque eu vou curtir o couro, não vou jogar fora, não vou dispersar. As patas traseiras eu posso cortar já também. E agora vamos tirar as vísceras, vamos abrir a barriga. Cuidado para não furar as vísceras que podem estragar a carne, então a gente introduz os dois dedos assim. O indicador e o polegar e abre para poder conseguir fazer o corte somente aqui e não furar nenhuma víscera. E agora vamos tirar as vísceras. Aqui embaixo a gente tem que fazer um corte até no ânus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente vai puxar. Começando aqui de cima da traqueia, pulmão e coração e puxa tudo para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte aqui em volta do ânus, perto da cauda. Tem que tomar bastante cuidado, tem que limpar, porque sempre fica um pedacinho de intestino. Nesse ponto você já aproveita para tirar a cauda. Esse pedacinho de intestino sempre fica aqui por dentro, então tem que tomar cuidado para não ficar, porque contém fezes e se acabar ingerindo isso pode causar algum tipo de infecção. Então agora é só tirar alguns pequenos pedaços de gordura que tenha ficado. Algumas vísceras que podem ter ficado aqui por dentro, pulmão, traqueia, sempre bom retirar. E aqui nós temos o coelho pronto para ser consumido. Só dar uma lavada para tirar os restos de pelo, grama que pode ter ficado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir. Tchau. 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 Tchau.